E aí, galera! É! E o Mengão? Mengão tá aí! Tem uma surpresa, olha aqui! Olha o Mengão! Olha o Mengão aí, galera! É! Providenciaram! Foi o tatu! Um aumentozinho pro tatu aí, de trabalho! Valeu, galera! Estamos juntos, hein! Tá certo? Mas, sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento! É isso aí, galera! É tudo comigo mesmo! Olha aqui! Para tudo! Você quer saber sobre todas as notícias sobre as eliminatórias da Copa do Mundo? É só baixar o aplicativo OneFootball no seu celular, naturalmente! Ele é de graça! Quer melhor? E o link está na descrição desse vídeo! Cara, é de graça! Então, acerta tudo! Valeu! Olha aqui! Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, aperta a carrapeta para a gente começar a falar desse Mengão! Que Mengão! Vou usar meu megafone de novo! Alô! Alô, galera! Que Mengão é esse? É! Os caras me ligaram! E agora? Tá satisfeito? Ah! Tô satisfeito! Galera tá correndo atrás dos cariocas! Tentando correr atrás do Atlético que tá lá em cima, do Inter que tá lá em cima! É o campeonato! É a briga pela liderança do campeonato brasileiro! O pior campeonato do mundo! Sabe por quê? Porque você, na quarta-feira, joga no Sul! No domingo, você joga no Norte! Quarta-feira, quarta-feira, volta de novo pro Sul! Nem três Europas acontecem nisso aí! É uma brincadeira esse campeonato brasileiro! É isso aí, galera! A porcaria tá pitando! Mas olha aqui! Não gostei do time do Flamengo no primeiro tempo! Sabe por quê? Começa a inventar negócio! Quando tem problema, você pode inventar! Quando tem suspensão, expulsão, contusão, aí você olha... Tô com problema! Então, ô Gerson, vem aqui! Cara, Gerson é jogador de seleção brasileira! Gerson deveria estar lá na seleção brasileira! Tá sendo, entre aspas, tapa buraco no Flamengo! Pega o cara, que é o melhor armador que tem aí, bota na ponta direita! Pra ele ficar lá, fazendo o quê? Me coloca lá! Eu com 79 anos, vou ficar lá! Me dê o toque aqui! Me dê o toque aqui! Corridinha pra ali! Porra, para com isso! Para com isso! Tá errado! Tá errado! Não tem que inventar! O time é esse! O time é esse! Aí sabe o que aconteceu? E eu já vou falar! Segundo tempo! O que que aconteceu? Gerson no meio do campo! O time é outro! O time se movimenta de outra maneira! O time tem jogado ali na frente lançamentos! Então, tá errado, cara! Não inventa! Não inventa! Tá com problema? Aí é diferente! Mas não é o caso desse primeiro tempo do time do Flamengo! Que botou Arão, Thiago Maia e Diego! Gerson pela ponta! Gerson foi um mero número ali naquele pedaço de campo! E outra coisa! Não teve nenhum apoio do Mateuzinho por ali! E quando o Mateuzinho pegava a bola, ele não queria nem saber do gesto! Ele passava lotado! Então, se tem o Michael, se tem, sei lá, 30 jogadores, 30 caras, bota lá! E acaba o problema! Não inventa com os melhores! Você pode inventar com o cara mais ou menos ou ruim! Não inventa com os bons! Que vai causar problemas! Como causou durante todo o primeiro tempo! O Vasco foi mais time, taticamente e tecnicamente, do que o Flamengo! O Flamengo se defendeu mais no primeiro tempo do que o Vasco! Algumas coisinhas ali! Por exemplo, o Bruno Henrique! Segundo tempo foi mais jogador que no primeiro! Primeiro não teve uma metida de bola! Não teve uma jogada por aqui como ele gosta! Não teve uma jogada que ele entrasse na diagonal e recebesse o lançamento! Segundo tempo teve! Segundo tempo, o Thiago Maia jogou melhor do que no primeiro! O Arão também! Porque o Arão está ali! O Arão é a válvula de escape do time do Flamengo! Complicou? Cadê o Arão? Está aqui! Complicou? Cadê o Arão? Está ali! Ele vem aqui! Ele fecha e vem aqui! Tanto é que ele reclamou pra caramba! Na condição de meio campo! Do toque de bola! Que sumiu! Que sumiu! O Diego é o bom jogador? É! Mas roda muito! Com a bola no pé! Toca ali! Volta! Toca ali! Não é de esticar! Então, quer fazer uma troca? Bota o Gerson pro meio! E bota o Diego por ali! O Thiago Maia sabe fazer essa função? Ninguém faz melhor do que o Everton Ribeiro! Ninguém! E ontem na seleção, ele já deu uma pitada lá de coisa importante naquele setor! Muito bem! Agora, ninguém faz melhor do que o Everton Ribeiro! Então, pra você fazer, tentar fazer o Everton Ribeiro, não bota o Gerson! Não bota o Gerson! Que não sabe fazer nada naquele setor! E outra coisa, os caras chegam nele! Que é o armador, que é o pensador! Os caras chegam nele! E ali, ele tá deslocado! Ali ele tá na lateral! O cara vem e levanta ele, não quer saber! Então, eu achei ruim o esquema tático colocado pelo treinador do Flamengo! Gostei dos três homens de meio do campo do Vasco! O Andrei, Marco Júnior e o Carlinhos! E ainda voltava um pouco do Benítez! Benítez hoje não foi aquele Benítez que o Vasco precisava! Em alguns momentos, sim! Não durante todo o jogo! Como o Cano também! A bola chegou pouco pro Cano! E o Tales Magno, né? O Tales Magno hoje foi mais meia! Foi mais até centroavante, se juntando mais ao Cano! Do que propriamente no lado esquerdo! Porque no lado esquerdo ficou o Benítez! Então, ele ali procurava trabalhar mais a bola! Mas eu acho que é muito encostado aqui a lateral! Precisa trabalhar um pouco mais no meio! Na meia! Um pouco mais no meio! Com os outros três jogadores! Por quê? Porque ele é inteligente! Ele mete as bolas! E aos nove minutos desse segundo tempo! O Bruno Henrique perdeu a bola! O Tales Magno, o Tales Magno se meteu na área, exatamente isso! Se meteu na área, recebeu a bola, entrou e tocou! A defesa do Flamengo olhando! Ele bateu o lateral, bateu o quarto zagueiro e meteu a bola! Vinha chegando o Tales Magno, aí dá impedimento! Não estava! Ele meteu a bola ali! O Tales Magno chegava por aqui! E a defesa do Flamengo, inclusive a cobertura do Felipe Luiz, do Léo Pereira, foi terrível! Ele nem chegou! Ele quis chegar, botou a mão para trás, o cara deu um corte nele aqui e meteu a bola! Bom, aí o time do Vasco cresceu! O time do Vasco cresceu, o time do Flamengo deu uma recuada e ficou à base de contra-ataque, que não funcionava! E o Vasco perdeu pelo menos três grandes oportunidades nesse primeiro tempo! Pelo menos três grandes oportunidades! Que não poderia ter perdido! Porque o Flamengo se assustou! E o esquema tático do Flamengo não estava dando certo! A bola não funcionava no meio do campo! Saía da defesa pelos laterais, batia no meio do campo, não funcionava do meio do campo para frente! Tanto é que o Pedro, eu anotei aqui, primeiro tempo, o Pedro recebeu a bola para fazer alguma coisa! Duas ou três bolas só! É muito pouco para o ataque do Flamengo! Segundo tempo! Aí foi outro Flamengo! Saiu o Diego, entrou o Michael! Aí o que acontece? Gerson veio para o meio do campo! Então a coisa ficou da seguinte maneira! Michael, Pedro e Bruno Henrique! Outro ataque! Outro Bruno Henrique! Outro Pedro! Cresceu o time do Flamengo! Porque as bolas começaram a aparecer! E o Bruno Henrique começou a sair na diagonal! Coisa que ele não fez durante todo o primeiro tempo! E assustou o time do Vasco! Aos dois minutos, cruzamento, falta! Cruzamento do Diego! Cruzamento do Diego! Antes dele sair, ele saiu aos 22! O gol foi aos dois minutos! E o Léo Pereira subiu na frente de todo mundo! E cabeceou entrando a bola do lado direito do goleiro Fernando Miguel! Dois minutos! Aí o que acontece? O time do Vasco se desesperou e foi embora para frente! Aí o que acontece? Três minutos, cruzamento! Castan, que estava dentro da área, cabeceou, quase fez o gol! Ele cabeceou em cima do goleiro Hugo! Que é um goleiraço! Além do tamanho, um baita de um goleiro! Cabeceou em cima dele! Ele tinha que ter cabeceado para o lado! Mas ele chegou no sufoco, saltando com a galera toda! Três minutos! Treze minutos! Diego! Toca! E é para o Pedro! Pedro entra! Se embaralha todo! E perde a jogada! Vinte e quatro minutos! Lançamento! Tiago Maia! Lá do meio do campo! Lançamento! Entrou Bruno Henrique! Sozinho! Não sei por que aconteceu! E os dois zagueiros! E o cabeça de área! Bruno Henrique! O que eu estou dizendo! Primeiro tempo ele levou todo aqui! Segundo tempo ele está aqui! Ele começou a se meter! A querer acompanhar! E bem! O Pedro! Bola metida! Ele entrou sozinho! Tentou dominar! Esbarrou com o goleiro! A bola sobrou para o goleiro! Ele dominou de novo! E meteu o gol da vitória do Flamengo aos de vinte e quatro minutos! Ainda teve o seguinte! O Benítez aos quarenta e um minutos! Toque de bola! Cruzou! Fez o gol! Mas estava impedido! Aquele negócio de um ombro! Pedaço do ombro! Pedaço do braço! Não sei o que! Traçaram aquela linha lá! Esses caras que ficam lá no cafezinho, água gelada! O VAR! E aí anularam pelo impedimento! E aos quarenta e oito minutos! Três ataques do Flamengo! Três ataques do Flamengo! Três contra dois! E eles não conseguiram fazer o terceiro gol! Falhou também o Flamengo! Mas se recuperou! As modificações, a gente sempre! Saiu o Gerson, trouxe o Vitinho! Saiu o Bruno Henrique, entrou o Lincoln já no final! E as alterações do Vasco! Não empurraram o Vasco pra frente! Saiu um toquezinho a mais no meio do campo! Mas sem muita coordenação! Porque esse segundo gol de vinte e quatro! Quebrou um pouco o time do Vasco! Mas tentou reagir da melhor maneira! Mas continuo dizendo que o Benítez poderia ser um pouco mais rápido! E os homens de meio do campo também falharam muito depois do segundo gol do Flamengo! Então, valeu! O Flamengo tá junto lá em cima! Tá brigando lá em cima! E aí, eu vou colocar o seguinte! O craque do jogo! O craque do jogo! Eu poderia até botar o Gerson! Que fez... Tentou fazer da melhor forma uma ponta direita ali, primeiro tempo! Mas no segundo tempo, quando ele veio pro meio, ele teve uma reação boa! Eu poderia ter colocado também que eu gostei do Carlinhos no meio do campo! Tá difícil aqui arranjar! Então... Eu vou colocar... Antes do megafone! Tô achando aqui um craque do jogo! Tá meio complicado! Vou pegar meu megafone aqui! Vou botar... Bruno Henrique! Sabe por quê? Por causa do segundo gol! E pela mexida dele em todo o segundo tempo! Procurando o jogo! Coisa que não aconteceu no primeiro tempo! Então, o craque do jogo! O craque do jogo! Bruno Henrique! Pelo segundo tempo! Valeu, galera! Tem a baranga! É! Ainda tem a baranga, cara! Quem é que eu vou botar de baranga? De geral! Não! Eu não vou nem botar de baranga! Mas eu vou discordar... Vou colocar dessa maneira! Do treinador do Flamengo... Por colocar o Gerson na ponta direita! Ô... Como é que é o nome dele? Domi! 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 Próxima vez... Você vai ser o baranga do jogo! Tá certo? Por enquanto... Estou discordando de você! Valeu, galera! Agora, olha aqui! Estou aqui com a minha moçada toda! Hoje está recheada aqui a galera! É só uma parte! É uma parte! Rubro Negro, Pedro José, filho do Marcelo Alves! Ele é o Brasilina! E toda a galera de Macapá, no Amapá! Bruno Dias, seu filho Breno, de 10 anos... Alô, Breno! Breninho! Um abraço pra você, cara! Valeu! Estamos juntos! Megafone pra ele! Alô! É! Megafone pro Breninho! Alô, Breno! Um abraço! Fecha o microfone! Breninho, 10 anos! Adriano, Drino e toda a galera do Piauí! Bruno Martins, Amanda e sua filha Sara Rubro Negro, do Rio de Janeiro! Bebeto de Juiz de Fora, alô, Bebeto! Paulo de Brito e sua esposa Alana Gonçalves, de Parnaíba, Piauí! Paulo Roberto de Mossoró, Eduardo Fadel, de Belém do Pará! Emílio, pai do Paulo Soares, que vai completar 95 anos no próximo dia 20! 95 anos! Paulo Soares, seu Emílio, diga-o! Seu Emílio! Daqui a 95 anos! Daqui a 95 anos! Estou esperando o senhor de novo aqui! Felicidade, parabéns, que Deus sempre acompanhe o senhor! Valeu, parabéns! Cadê o meu amigo aqui? Erlei Pereira, rubro-negro de Patos de Minas, sua filha Ana Gabriela! Família Vilela, de Vitória! Rubro-negra Melissa, que fez 4 anos! Filha do Jason, de Brasília! De novo! Adeela! Melissa, um beijo pra você, Melissa! Parabéns! 4 aninhos! Felicidade, um beijo no Canhota! Valeu! Leonardo, Viviane e Duda, de São Gonçalo, Rio de Janeiro! Renato Pantera e toda a galera, Flá Berlim, na Alemanha! Tá mal, hein, galera! Valeu! Estamos juntos sempre!